Estamos em uma patisserie de luxo, pelo visto, porque custa cinco euros cada pez. Dois euros a mais que não é normal, geralmente custa dois e cinquenta, né? Três, até três. Coisa o dobro aqui. Mas será que vale a pena? Esse é um ursinho de chocolate com marshmallow dentro. Eles falam aqui, sem dúvida, o melhor do mundo. Sem dúvida, sem dúvida no sentido de francês, na verdade, o sentido quer dizer provavelmente. Eles não estão dizendo diretamente que são. Eles falam que provavelmente temos os melhores. Me deu vontade. E aí, como que tá? Ele tem uma surpresa dentro, no meio. Mas tá gostoso? Tá gostoso. Como que se chama? Paris-Brest. É um... Paris-Brest. Não, mas é um... Praliné, um éclair. Um éclair Paris-Brest. Uma bomba, mas Paris-Brest é uma outra sobremesa. Eles misturam os dois. Tá bom? Ele tem um praliné escondido aqui. O que é pralina em português? Não sabe? Não? Não sei como fala. Tá bom, Sogra Glória? Esse sabão tá bom? Muito boa. Muito boa? É caro, mas é bom. Opa! Olha a cara do banco. Agora é o bairro Saint-Jean. Dá pra ver as imagens, os desenhos da época. Época medieval, como que era o bairro. Olha que louco. Aqui também. E isso é na década, no início de 1900. 1910. As casas medivais daqui são gigantes. Mais uma igreja. Bom, como eu falei, tinha uma época de ouro, né? De Troi, por causa do textil, né? Fazia roupa, um monte de roupa era feita aqui. Por isso que enriqueceu muito a cidade aqui, na Idade Média. Mas continua até o século XX. E tem duas marcas que são daqui, na verdade, de roupa que existem até hoje. A primeira é Lacoste. Lacoste, talvez vocês conhecem, né? Com aquele jacarezinho, né? Então, é de Troi. Vem dessa cidade, de Troi. E também uma outra, talvez, que é menos conhecida no Brasil. Que se chama Petit Bateau. Barquinho. Petit Bateau. Que é uma marca de roupa de criança, mas que é bem carinha, na verdade. Lacoste também, né? Hoje tem coisas mais baratas, mas era uma coisa bem cara. Amelie, continuando com o joguinho, uma curiosidade sobre a marca Lacoste. É engraçado, porque quando eu era pequeno, me lembro muito bem que Lacoste é uma marca cara também. Mas era uma coisa de pessoas com mais idade, principalmente homem com dinheiro, vamos dizer. Homens mais velhos, mais ricos, assim. Era a referência de Lacoste, que você via muito em pessoas que vão jogar golfe, essas coisas. Tênis, era Lacoste. E virou, na década de 90, mais ou menos, virou uma marca famosa para quem escutar hip hop, de periferia, de coisa muito de hip hop e rap. Como falou o Sr. Gregório, Lacoste virou 880. Então, dois públicos totalmente diferentes. O que a gente vê aqui, que eles fizeram, né? Aqui, na verdade, era um buraco aberto no meio das ruas. Era o esgoto aberto, né? Onde caía, na verdade, não caía. Você fazia cocô dentro de um balde e o balde você jogava dentro desse negócio e levava pelas águas quando chovia. Mas imagina o cheiro nas ruas. Eles guardaram isso para mostrar onde passava o esgoto aberto, né? Bom, hoje tudo debaixo da terra, né? Não tem mais o cheiro aqui. Mas o que é engraçado é que era comum de pessoas dos andares de jogar pela janela no esgoto, assim. As águas sujas, qualquer coisa. E tinha uma regra. E quando se jogava pela janela de cima, você tinha que avisar quem andava na rua. E tinha um sinal. Você gritava três vezes. Garralou. Então, cuidado com a água. Garralou, garralou, garralou. Era três vezes. E aí, pessoas que ouviam esse grito pela janela, tinham que se afastar porque iam jogar as águas sujas ou cocô pela janela. Olha só. Música Vamos lá? Música Olha só, Lacoste, 90 anos. Está festejando, sabe que Lacoste é daqui? Dessa cidade? Dessa cidade. E Petit Bateau, você conhece? Então essas duas marcas são daqui mesmo. Détrois. Mais uma igreja estilo gótico fechada, com gargouille. Olha só. Olha as fleurs de lis do rei, do rei da França. Tem muitos poços que eles guardaram ainda, estão todos fechados. Mas olha, tinha três negócios que se amarrava seu balde para jogar. E três podiam pegar água ao mesmo tempo, por exemplo, com a corda indo no fundo. Todas essas casas dessa rua, por exemplo, como essa, tem a idade do Brasil. Esse prédio aqui tem uma significação histórica, porque era um hotel em 1500 e pouco. E os donos do hotel, que eram ricos, na verdade, como eles não tinham filhos, eles queriam fazer uma doação do hotel para pessoas da igreja para cuidar de orfãs. Só que eles deixaram uma condição, que os orfãs tinham que aprender, tinham que ensinar uma profissão para eles, para sair daqui adulto com uma formação de alguma coisa. Então o Estado deu a primeira máquina de tecido nesse orfanato para eles aprenderem. E alguns anos depois ele virou, que aprendeu várias máquinas, virou a primeira usina, né, fábrica de tecido da cidade. Então é aqui que começou a fazer roupas, na verdade, aqui na cidade, que virou a primeira fábrica de roupas. Então é do início de 1500. E olha só. Ela foi bastante conservada, né? Passou de um hotel de luxo a um orfanato e depois uma fábrica. Que louco. Gente, eu tô chocado. É um mar de casas medievais. Pra quem ama a cidade medieval, eu tô chocado com essa cidade. Sim. Pra quem gosta de cidades medieval, não para o desfile de show de casa, de lugarzinho, de roupa. Olha só o portão lá. Olha o portão aqui, verde. Com esses detalhes. Caramba. É a cidade medieval da França, pra mim, que eu acho que é a mais, tipo, impressionante. Isso aqui, ó. Cara, impressionante. Com esses detalhes. Sim, em todo lugar. Olha, olha ali, olha. Olha, olha cada canto. Como que é, os detalhes das portas. Olha, tá tudo escupido nos cantinhos. Como faz assim? Não, é de madeira? Sim, sim, sim. Nossa. Olha o telhado lá. É lindo. Olha esse rei francês. E o Zinedine Zidane. O que que tinha que descobrir? O animal? As casas... É o animal. As casas medievais, nessa época, costumavam ter santos nelas. Porque era um sinal de proteção. E esse é o santo padroeiro de Troyes, digamos assim, né? Que ele lutou contra... Em 1451, ele lutou contra... Átilo, o Rei dos Unidos. Átila. É o Rei dos Unidos. Que era um bárbaro. Era um bárbaro. Era um bárbaro. E agora? Que era de uma... Obrigada. Que era um bárbaro. Aqui, na rua principal, as lojas estão todas com... Um estilo antigo, conservado. Impressionante. Nossa. É um infinito, né? Um infinito, essas casas lindas. a glória está passando com uma baguete o que a gente não faz uma baguete que ela tá saindo do forno e ela tá quente e a gente não tem manteiga para comer agora então cara uma baguete quente saindo do forno você come em cinco minutos sem nada assim só que ela tá quente pra caramba mais o que você vai ver a história de que você vai ver? A data da testa de que você vai ver você vai ver o melhor A espécie de que você vai ver? Os testos da sua mão A espécie de que você vai ver a espécie de águas E aí E aí E aí E chamou a catedral para o final. Agora não contei quantas igrejas a gente encontrou no caminho, mas essa é a maior, é a catedral da cidade. São todas góticas, todas. É parecida com a catedral de Metz, mas em menorzinha. Mas é bem igual com os vitrais. A grossura do Pilar é impressionante. Você viu a grossura do Pilar? Título. Começaram a limpar a catedral. Você viu essa parte bem feita. E agora essa ainda não está feita. Dá para ver a diferença, né? Está feita aqui desse lado. Agora vamos terminar essa parte aqui no meio. Bom, uma curiosidade sobre essa catedral é que no dia 10 de julho de 1429 essa catedral recebeu a Joana d'Arc voltando da guerra com as pessoas de Troyes aqui em vez de voltar depois para a Reims para conversar com o rei. Então uma visita histórica. Pronto! Acabou nosso tour de Troyes. Foi a última parada turística que vamos visitar na França, parece? porque depois vamos ter que descer rapidinho para cruzar a Espanha e chegar em Portugal. Como que foi? Valeu a pena esses três comentários? Adorei. Adorou. A minha esposa adorou. Eu também. Eu não estava esperando tanto. Eu acho que para quem gosta de coisas medievais, realmente, nossa, me surpreendeu bastante. Sogra Glória. Eu acho que eu nunca vi um conjunto tão grande de obras de arquitetura medievale, entendeu? Num lugar só, né? Num lugar só. Eu acho que foi o mais importante que a gente foi. Muito, realmente. Realmente, num... Tipo... É um paraíso. Ruas lindas para ver são tipo 30, 40, não sei. É impressionante. Então é muita coisa para ver. São mais ou menos duas horas de carro no sul de Paris, né? Na região de... Sul da região de Champagne. Então se vocês têm interesse que você quer dar um... Você vai visitar Paris, por exemplo, quer alugar um carro e visita uma... Pode ir para Normandia, que eu recomendo bastante, mas também pode vir para cá se você gosta desse tipo de cidade, porque vale muito a pena. A gente ficou mais seis horas passeando. Seis horas passeando. Eu achava que a gente ia passar, será, como sempre, duas, três horas acabou, mas aqui é muita coisa. É grande. É grande. O centro histórico é bem grande. Então vale muito a pena. Se inscrever no canal, o likezinho, o comentário aí embaixo e nós vemos amanhã que estamos indo para a casa da minha mãe já já. Tchau, até amanhã. Tchau. Fala tchau. 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 Tchau.